E os preparativos para que o município de Alto Garças receba os Jogos Estudantis Regional estão a todo vapor. Aqui na quadra Janari Ribeiro, está passando por um processo de reforma também, onde o chão da mesma será pintado para receber os jogos que irá movimentar o nosso município nos próximos dias. Vale lembrar que são um total de 17 municípios contando com Alto Garças que estarão fazendo parte desta disputa. E claro, você que está acompanhando a nossa programação é convidado para prestigiar todos os jogos que acontecerão aqui em nosso município. Vamos conhecer agora quais cidades estarão participando dos jogos aqui em Alto Garças? Serão elas Pedra Preta, Primavera do Leste, Chapada dos Guimarães, Guiratinga, Tesouro, Itiquira, Campo Verde e Pochorel. Participe dos dias de jogos e incentive a juventude do nosso município.